Olha essa porra, caralho! Sou exato ou errado? Falei a verdade Sou tão falso Fico algumas horas sem te ver Parece que tudo muda Eu quero você Tenho medo de você me trocar E que você não vai aguentar Eu chegar a você Que eu passo o dia inteiro a te esperar E passo a você digitar Para a minha felicidade voltar Agora é o momento, não vou aguentar Eu não consigo respirar Minhas mãos estão tremundas Enquanto o meio ambiente explode O pé da saudade Enquanto ele pulsa mais forte Nada se distrai Se eu não escuto, eu te amo Mas vou continuar assim Porque ele não traz você aqui Ahuuu Roular no tempo seria ideal Não necessitava De ter um tal Que eu ficava mesmo de sentir E eu não chorava, era normal Tenho medo de você me trocar Por não aguentar insegurança Passa o dia inteiro me esperando E uma mensagem soa rir Quando ela não vê Enquanto minha mente explode Minha coração vai Enquanto ele pulsa mais forte Tudo se distrai Se eu não escuto eu te amo Mas por continuar assim Vem porque ele não dói E eu... Maravilha! Maravilha!